Na Arguilena, mira da nova campanha de combate ao tabaco. O fumo desse tipo de cachimbo equivale a 100 cigarros. Veja também, 12 mil pessoas vão carregar a tocha olímpica no Brasil e você pode se inscrever para participar do revezamento. E ainda nesta edição... Drones! O uso desses robozinhos que voam por aí tirando fotos e fazendo vídeos vai ser regulamentado e você pode participar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Você já ouviu falar em drones? Aqueles robozinhos que voam por aí tirando fotos e fazendo vídeos? Pois é, o uso de drones já ganhou espaço no mercado de trabalho e também nas horas de lazer. Agora todos podem ajudar na criação de regras para esse tipo de aeronave. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, vai regulamentar o uso dos drones. Para isso, está ouvindo a sociedade. Até o dia 3 de outubro, todos podem enviar sugestões. Drones, ou em português, zangão. Esse é o nome popular das aeronaves não tripuladas, operadas por controle remoto. E é só chegar perto de um desses equipamentos para entender de onde vem esse termo. Essa espécie de helicóptero de brinquedo com câmera pertence ao empresário Carlos Moreira, que conseguiu transformar o interesse que ele tinha nesses aparelhos em fonte de renda. Há dois anos e meio atrás eu adquiri um drone para hobby, para brincar só no dia a dia. Só que a partir dele eu acabei vendo que um nicho poderia ganhar dinheiro. Aí eu acabei indo para o ramo profissional e melhorando equipamentos ao longo do tempo e treinando. Hoje, Carlos é procurado por vários setores para fazer vídeos e fotos. De gravação de shows a vídeos publicitários, esse drone já fez quase tudo. Hoje em dia o que eu mais presto serviço é para obras, que é para acompanhamento de obras, para eventos, para gravação de DVD, takes aéreos em geral. É um novo mercado que se desenvolve, já que as aeronaves têm capacidade para fazer imagens, que caso fossem registradas por um cinegrafista, precisariam de uma estrutura bem mais complexa. Esse drone, por exemplo, é equipado com um sistema que estabiliza a câmera, não importa o movimento que ele faça. Ele voa a uma distância de até 4 quilômetros do operador e pode voar a uma altura equivalente a um prédio de 30 andares. Para garantir a segurança da população, sem prejudicar o desenvolvimento do setor, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está regulamentando o uso dos drones, tanto para uso recreativo como para o comercial. Para as atividades profissionais, a ANAC dividiu as aeronaves em três classes, baseadas no peso do equipamento. A lógica da regulamentação da agência é o seguinte, quanto mais pesada é a aeronave, mais nós vamos exigir. Então, aeronaves abaixo de 25 quilos têm um tratamento muito mais simples, acima de 150 quilos têm um tratamento mais complexo, podendo ser necessário que o piloto tenha uma licença especial, que a aeronave seja certificada, que tenha todo um procedimento de segurança para aquele tipo de operação. A ANAC quer ouvir a população para definir essas regras. Nesta quinta-feira, a proposta foi colocada em audiência pública, que pode ser acessada pela internet e vai até o dia 3 de outubro. Entre as propostas da agência estão a obrigatoriedade de que os drones sejam pilotados por maiores de 18 anos e que só possam voar a, no máximo, 200 pés acima do nível do solo, cerca de 60 metros, e a uma distância mínima de 30 metros das pessoas. A distância pode ser menor nos casos em que os presentes concordarem com o uso do drone. Um dos pontos da consulta pública é a forma como as pessoas vão dar a autorização para isso. Para você poder ter uma aeronave que sobrevoa a cabeça de alguém, essa pessoa teria que dar uma anuência de que está sabendo que aquela aeronave está sobrevoando. Não basta estar ciente, nós queremos saber se a sociedade entende que é necessário ter uma anuência formal. Eu tenho que clicar para dizer, eu sei que se tem uma aeronave não tripulada sobrevoando a minha cabeça. E no caso do uso de drones para lazer, não é necessária a autorização da ANAC, mas ainda é preciso obedecer as regras de distância mínima. A exceção são aeronaves de órgãos de segurança pública e defesa civil, que vão poder operar sem autorização das pessoas presentes. Assim, a tecnologia deve contribuir para operações como a do Ministério do Trabalho, que está empregando equipamento em fiscalizações para flagrar trabalho escravo. E a Secretaria de Aviação Civil lançou uma campanha para alertar a população sobre o uso adequado dos drones. Alguns cuidados são necessários. Não sobrevoe locais que possam apresentar riscos, como redes elétricas, aeroportos, presídios e aglomerações de pessoas. As imagens capturadas com o seu drone também devem obedecer às leis de privacidade. Faça uma vistoria no seu equipamento antes de cada voo, para ter certeza de que ele está em perfeito estado. E verifique a regulamentação sobre o assunto. Seguindo essas dicas, você garante a sua diversão e a segurança de todos. O mel produzido por índios da região do Alto Xingu vai receber o selo de produto orgânico. Ele será certificado pelo Sistema Participativo de Garantia da Associação Terra Indígena Xingu, criado hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os sistemas participativos de garantia têm a tarefa de inspecionar a produção orgânica no Brasil. Eles também são responsáveis pelo controle da qualidade. Agora, o mel produzido pelos índios do Alto Xingu vai passar por essa inspeção para ser reconhecido como produto orgânico. É um produto que tem um valor agregado interessante, é muito saudável, muito procurado. Então, a gente vê nesse trabalho com o mel também uma forma deles entenderem o processo coletivo, porque ninguém vai vender o mel sozinho. Eles vão ter que processar esse mel, industrializar. Então, isso faz com que você tenha um trabalho de grupo, um trabalho coletivo, que é interessante para os outros processos também. Já o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, destaca que o primeiro produto indígena com o selo de orgânico é o mel. Mas a ideia é estender a outros produtos. Nós temos também a questão da certificação, iniciando pela questão da apicultura, mas estão preparados. Tem a metodologia para trabalhar em outros produtos. Para os indígenas, a certificação, além de agregar valor ao mel, garantirá renda e levará alimento com qualidade para a mesa da população, como explica o presidente da Associação Terra Indígena Xingu, Iacari Cuiucuro. Esse mel do Xingu não tem veneno, né? Esse é nosso mesmo. O risco de faltar energia no país é zero. É o que concluiu o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que fez reunião mensal na quarta-feira. Segundo o comitê, o sistema elétrico brasileiro está equilibrado por causa da capacidade de geração e transmissão instalada no país. O comitê é responsável por acompanhar a geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica, gás natural e petróleo no país. Os trabalhadores que fazem aniversário agora em setembro e são correntistas da Caixa Econômica Federal vão poder sacar a partir do dia 15 o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. Para os não correntistas, o pagamento será a partir do dia 17 de setembro. O valor é de um salário mínimo e o saque pode ser feito até junho de 2016. Tem direito a receber quem estiver cadastrado no programa há pelo menos cinco anos e que tenha recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base. E hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff esteve reunida com os ministros do Planejamento, Fazenda e Casa Civil para discutir temas como a Agenda Brasil e a Reforma Administrativa. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela e a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, falou aqui no Palácio do Planalto depois desta reunião da Junta Orçamentária que reúne os ministros da Fazenda, do Planejamento e da própria Casa Civil, além da presidenta Dilma Rousseff. Esta reunião foi para discutir, além destes temas que você apontou, a questão do projeto de lei do orçamento do governo federal enviado ao Congresso Nacional nesta semana. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, até o fim deste mês, o governo federal vai anunciar uma reforma administrativa que vai reduzir ministérios e cortar os chamados cargos comissionados, que são aqueles que não são preenchidos por concurso público. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, disse ainda que o governo federal deve cortar gastos. O aprofundamento do equilíbrio fiscal, da consolidação fiscal do Brasil, passa de um lado por cortar gastos, mas é importante o país ter uma avaliação, e vocês em especial, que nós temos no orçamento deste ano, cerca de R$ 250 bilhões para todas as áreas do país, saúde, educação, segurança, estrutura, investimento, custeio, que são despesas discricionárias, ou seja, onde o governo pode cortar. Desses R$ 250 bilhões, R$ 160 bilhões que verdadeiramente são contingenciáveis, porque R$ 90 bilhões são para a saúde, que é uma exigência constitucional. Do outro lado, nós temos R$ 1 trilhão e R$ 80 bilhões de despesas obrigatórias. É basicamente a previdência social, folha de pagamento dos servidores, lei orgânica de assistência social. Então, quando a gente fala em melhorar o gasto, é muito mais as despesas obrigatórias do que o espaço nas despesas discricionárias. Nessa conversa com jornalistas aqui no Palácio do Planalto, depois dessa reunião da Junta Orçamentária, o ministro-chefe da Casa Civil afirmou que a economia brasileira já mostra sinais de recuperação com o aumento das exportações e os investimentos previstos na segunda etapa do programa de investimento em logística e no programa de investimento em energia elétrica, ambos lançados neste ano pelo governo federal. Aloysio Mercadante defendeu ainda o trabalho da equipe econômica do ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Ele tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com esse projeto, sabe a importância do trabalho que ele tem para a sétima economia do mundo, como ministro da Fazenda. Já disse isso, nós estamos reafirmando aqui. Não foi tratado esse assunto na reunião. Nós tratamos de coisas objetivas e de uma agenda construtiva. O projeto de lei do orçamento do ano que vem deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até o fim deste ano. Neste projeto de lei do orçamento do ano que vem, estão previstos um crescimento da economia de 0,2% e um salário mínimo para 2016 no valor de R$ 865,00 por mês. Voltamos com você no estúdio, Ana Gabriela. Obrigada, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto. E hoje, durante a abertura do Seminário Internacional sobre o papel do Estado no século XXI, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, falou sobre a estratégia do governo para a retomada do crescimento econômico. Hoje, no Brasil, nós estamos no esforço fiscal de recuperar a capacidade do governo de produzir um resultado fiscal consistente com a estabilidade da dívida pública. Isso envolve vários esforços do lado da receita e do lado das despesas. E esse esforço, ele é compatível com diferentes estruturas de Estado, com diferentes papéis do Estado. O exemplo que eu gosto de dar para ilustrar isso bem objetivamente é que hoje, segundo as nossas estimativas, o Brasil precisa convergir para um chamado resultado fiscal, resultado fiscal primário, de cerca de 2% do PIB. Hoje, infelizmente, nós temos um déficit primário. Nós precisamos convergir para um resultado primário de 2% do PIB para manter a estabilidade fiscal em condições normais de taxa de juros e de taxa de crescimento. E durante o evento, o ministro falou ainda sobre a importância da colaboração entre o Estado e o setor privado para o aumento da produtividade. O objetivo final de qualquer política econômica é melhorar a vida da população. Aumentar a participação da indústria no PIB, aumentar a participação de manufaturados nas exportações, elevar o resultado primário, são instrumentos para melhorar as condições de vida da população. E para melhorar de uma maneira consistente e sustentável as condições de vida da população, é preciso aumentar a produtividade do trabalho. E num país como o Brasil, isso passa, sim, por uma maior colaboração entre o Estado e o setor privado. Não é uma colaboração dos anos 20, não é uma colaboração de maior intervenção, de maior protecionismo e de uma maior ação de empresas estatais. É uma colaboração mais inteligente, mais adaptada a essa economia globalizada, essa economia em que cada vez mais as atividades produtivas estão sendo feitas numa escala global. Foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados a medida provisória que aumenta de 15% para 20% a contribuição social sobre lucro líquido. O imposto é cobrado de instituições financeiras como bancos, seguradoras e administradoras de cartão de crédito. Já as cooperativas de crédito terão aumento de tributo menor e vão pagar 17%. A medida faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo e deve aumentar a arrecadação em R$ 995,6 milhões para 2015 e R$ 3,780 bilhões para 2016. O aumento do tributo será temporário entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018. E a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, foi mantida em 14,25% ao ano. A decisão foi tomada na quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Segundo o comitê, a manutenção da taxa é necessária para que a inflação fique dentro da meta no final de 2016. Um alerta do Ministério da Saúde sobre o uso do narguilê. Uma sessão que dura em média de 20 a 80 minutos corresponde ao fumo de 100 cigarros. No Brasil, mais de 212 mil brasileiros admitem usar esse tipo de cachimbo. O narguilê, vendido também como peça de decoração, é uma espécie de cachimbo de água usado por jovens e adultos em festas e eventos para fumar tabaco aromatizado. O consumo virou moda no país e já existem bares especializados só para o uso do narguilê. A peça, que é muito usada em países do Oriente Médio, funciona assim. O tabaco, que pode vir com aromas agradáveis e até sedutores, como frutas e chocolate, é aquecido. A fumaça gerada passa pela água, antes de ser aspirada pelo usuário por essa mangueira. Por causa desse mecanismo, que parece um filtro, o narguilê é visto como menos nocivo, mas, na verdade, ele é mais prejudicial que o cigarro. Segundo o médico e coordenador do Programa de Prevenção ao Tabagismo no Distrito Federal, o doutor Celso Rodrigues da Silva, usuário de narguilê, além de correr o risco de se viciar, está exposto a todos os componentes tóxicos do cigarro, em maior volume e em um período de tempo menor. Os dois causam as mesmas doenças, sendo que o narguilê, com certeza, vai causar as mesmas doenças com muito mais antecedência do que o do cigarro, que é o infarto do coração, as doenças pulmonares, o derrame cerebral e o câncer de pulmão, que é a doença que, praticamente, a gente pode garantir que não tem cura. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil existem mais de 200 mil usuários de narguilê. A maioria dos usuários, jovens entre 18 e 29 anos. 97% dos consumidores estão nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Norte e nordeste registram 3%. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o cigarro mata 200 mil pessoas por ano no país. O tabagismo é o responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Só as internações, sem contar as sessões de quimioterapia, radioterapia, os 40 milhões de medicamentos, só as internações tiveram um custo de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Até porque nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de doença pulmonar crônica, nós estamos falando de doença coronariana, UTI. Então, assim, é de fato muito impactante, não só para o Brasil. O Sistema Único de Saúde oferece de graça nas unidades básicas de saúde serviços de apoio para quem quer deixar de fumar. Para 2015 e 2016, foram destinados 46 milhões de reais para a compra de medicamentos usados no tratamento contra o tabagismo. E amanhã, a capital paraibana, João Pessoa, vai ser a quinta cidade a receber o encontro do Dialoga Brasil. Desde que foi lançada, no final de julho, a plataforma de interatividade entre o governo e a sociedade já teve mais de 208 mil acessos e recebeu 14 mil propostas. Saiba os detalhes com a repórter Thaísa Dias. É a vez de João Pessoa, capital da Paraíba, receber um encontro do Dialoga Brasil, que conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de ministros de diversas áreas. Participam representantes de movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil que podem ser sorteados para apresentar sugestões de melhoria das políticas públicas diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros que vão participar do evento. Esse é o quinto encontro do Dialoga Brasil, que já passou por Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. A ideia é divulgar a plataforma digital lançada para receber sugestões da sociedade para melhorar as políticas públicas. Cinco áreas recebem contribuições na internet. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Ainda na Paraíba, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar quase duas mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 7.800 pessoas de Campina Grande vão ser atendidas. O investimento é de 91 milhões de reais. O Minha Casa Minha Vida contratou desde 2009 3.960.000 unidades habitacionais em 5.338 municípios. 8 milhões de pessoas já foram beneficiadas. O revezamento da tocha olímpica foi o assunto do programa Brasil em Pauta desta quinta-feira, aqui na TVNBR. 300 municípios vão receber o símbolo olímpico. A tocha olímpica vai passar por todas as regiões do país. O subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Olavo Noleto, lembrou que qualquer pessoa pode participar do revezamento da tocha. Todos os brasileiros e brasileiras podem se inscrever. Aliás, estão convidados. Se inscrevam. Cerca de 12 mil pessoas vão carregar a tocha em todo o país, em todas as 300 cidades, onde nós vamos ter o chamado revezamento da tocha. Nós queremos todos os tipos, todas as cores, todos os amores brasileiros estejam representados para carregar a tocha olímpica. O revezamento da tocha deve durar cerca de 100 dias. Ela vai sair no começo de maio da Grécia, na cidade de Olímpia, e vem para o Brasil. A primeira cidade a receber a tocha é Brasília. Cada cidade vai mostrar sua história, o seu orgulho, e vai vender isso para o mundo. O mundo inteiro vai assistir a passagem da tocha pelo Brasil. E para saber como se inscrever para participar do revezamento da tocha olímpica, anote aí. Basta acessar www.brasil2016.gov.br Música Aliar a prática esportiva ao reforço na alimentação e nas atividades escolares. Até 2016, mais de 20 mil crianças e adolescentes de todo o país vão participar do programa Forças no Esporte, desenvolvido pelo Ministério da Defesa. O repórter Leandro Alarcon foi até a cidade goiana de Anápolis para conhecer uma experiência. Base aérea de Anápolis, Goiás, 9 horas da manhã. A turma de cerca de 100 alunos com idade entre 7 e 16 anos já está em forma. Primeira aula do dia, disciplina. Vamos lá. Música Agora sim, hora de ir para uma das atividades que o programa Forças no Esporte oferece. Uma delas é a natação. E um dos mais empolgados é o Diego. Aluno especial, ele recebe atenção extra da professora dentro da piscina. A aula acaba, mas a alegria continua. Ué, bom demais. Joga bola, corre, corrida. Aí, nada. Aqui também tem futebol para a criançada. A pontaria não é das melhores, mas o que vale é a formação do cidadão. E reduziu em 60% o índice infracionais nos locais que nós trabalhamos, atuamos. Os equipamentos chegam com a ajuda do Ministério do Esporte, que até o ano de 2013, cedeu mais de 22 milhões de reais em material esportivo. Tudo para garantir uma atividade saudável para os alunos. Eles contam que se não estivessem aqui, não teriam o que fazer no bairro onde moram, que fica numa região carente da cidade. Eu gosto daqui, é bom. O Esporte faz minha saúde. Até a nota na escola melhorou. Nós aprendemos muita coisa aqui, então comecei a tirar mais nota boa. Aqui no projeto, os alunos também têm aula de reforço escolar. E todas as atividades que acontecem aqui em Anápolis também são feitas em outras unidades militares espalhadas pelo Brasil. 15 mil alunos são atendidos pelo programa em todo o país. Só que na base aérea de Anápolis, são 400 crianças. E olha que tanta atividade física dá uma fome. O programa recebe recursos também do Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome para alimentar quem participa do programa. Em seis anos, foram cerca de 22 milhões de reais só para esse fim. O que você mais está gostando aí? Tudo. Você gosta de comer aqui? Gosto. Por quê? Porque é bom. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. E aí